Quando eu falo isso, a galera até vai ficar meio braba comigo, né? Mas o 14900K, tá ligado? É um CPU ruim, né? E eu vou falar o porquê que eu acho que ele é um CPU ruim, tá? Agora saiu o Core Ultra 9 lá, o 285K, né? O 285K, que é pior, né? Pior que ele, né? Que ele, né? É pior do que um 14900K, né? Mas por que eu acho que o 14900K é desnecessário e desrespeitoso, né? Como diria o Rodrigo Baltar. Eu acho ele ruim porque ele não resolve problemas. Ele cria problemas, né? Então vamos lá. Quando tu compra um processador novo, quando tu compra um PC, tu vai comprar uma coisa que vai resolver teus problemas, correto? Tu vai comprar um PC, uma placa de vídeo, um SSD, uma memória. Resolve teus problemas? Sim. O grande problema do 14900K, e esse é o problema, na verdade, de quase todos os processadores K nessas últimas três gerações da Intel, é que eles criam problemas. Eles criam problemas pra você. Eles criam problemas de temperatura, né? Falei pra vocês antes, nós comentamos até do PC que o Lucas Peperay montou lá no canal dele, o novo PC dele com 14900K. Ele botou lá e chegou a 105 graus, né? Ele tava com um water cooler custom. Sabe aqueles water cooler bonitão, luzinha, liquidozinho, coloridinho, frescurinha. Cara, um water cooler daqueles é extremamente caro, né? Ela tem os mais baratos, tem os mais caros, mas em geral ele é caro, né? Então ele tem um problema de temperatura, porque ele tem aquele Intel Thermal Velocity Boost, é uma tecnologia da Intel. A AMD também tem tecnologias parecidas com essas, que ela fica subindo o clock, ela sobe o clock enquanto tem espaço para subir o clock. Então o professor aguenta até 100 graus, 105 graus. Se ele não tá 100, 105, ele fica subindo o clock. Então tu tá sempre com um problema de temperatura. Tu pode botar um CPU cooler de 400 reais, tu pode botar um CPU cooler de 1.000 reais, tu pode botar um water cooler de 5.000 reais. 105 graus. Tá ligado? Esse é um problema gigantesco. E aí o que acontece? Eu acho extremamente desrespeitoso por parte da Intel quando o cara compra um 14900K e ele tem que fazer undervoltage. Ou ele tem que fazer downclock. Ele tem que mexer nas configurações de fábrica do 14900K para que ele fique numa temperatura aceitável. Isso aqui é uma palhaçada. E outra, um 14900K, ele cria um outro problema. Além do problema de temperatura, ele cria o problema de fonte. Porque um 14900K desbloqueado, quando tu libera o limite de uso dele de 250 watts para cima, tu vai ter que comprar uma fonte. Por quê? Porque o processador está liberado o consumo de energia. Então, ao invés dele ser bloqueado a 125 watts, como um 14700F, ele vai até 250, mas dá para liberar mais. E aí tu vê um 14900K, cara, utilizando 400, mais de 500 watts de energia. Cara, isso é uma placa de vídeo, velho. Isso é quase um chuveiro. Isso é quase um chuveiro e vai por mim. Eu uma vez, eu uma vez, eu tenho, na verdade, ainda, o 7980XE. É um processador da Intel 18 barra 36. Eu fiz overclock nele. Eu fiz overclock nele. Ele acho que é 3.2, 2.6. Eu acho que eu botei 3.6, 3,8 GHz. Eu não lembro quanto que foi, tá? Eu não lembro quanto que foi o clock que eu coloquei nele. E eu fiquei jogando Dyson Sphere Project o mês todo. E ele usa, cara, praticamente 100% dos 18 núcleos. Aumentou 300 reais a minha conta de energia, irmão. Eu acho que eu nunca fiz vídeo sobre isso, mas aumentou 300 reais a minha conta de energia. Porque eu deixava lá o Dyson Sphere aberto. Eu ia dormir e deixava o Dyson Sphere aberto pra quando eu voltar de manhã eu tinha feito um milhão de cubos, um milhão de upgrades, um milhão de coisas. O jogo vai rodando sozinho, né? E tudo mais, né? Cara, foi uma pica. Mas vamos voltar aqui pro 14900K, né? Então ele cria um problema de fonte, porque tu não pode colocar uma fonte ali, a fonte recomendada. Você tem que botar uma fonte com 200, 300 watts a mais, porque se você for desbloquear ele, liberar do limite de uso de energia dele, cara, ele usa 400, 500, mais de 500 watts como a gente viu vídeos no hardware unboxed. É bizarro, é absurdo, né? O Core Ultra 9, lá, 285K, ele é um passo na direção certa, em direção a consumo de energia menor. Só que o que acontece? Eles não conseguiram ganhar de desempenho do 14900K. Então o 14900K, eu não recomendo vocês comprarem ele, porque ele é um processador, olha só, ele é um processador que vocês vão ter problema com temperatura, vocês vão ter que botar uma fonte boa, e vocês vão ter que comprar uma MOBO, né? MOBO é motherboard, né? Uma MOBO, uma placa-mãe melhor. Então vocês vão ter que botar uma placa-mãe melhor também, com, sei lá, 14 fases, 6 fases, 20 fases, sei lá, você não vai conseguir botar um 14900K numa placa-mãe mediana, você precisa botar ele numa placa-mãe mediana pra cima. Mediana pra cima, nós estamos falando aqui de placas-mães de 2 mil reais pra cima. 2 mil a 3 e 500, pelo menos, pra te ter uma placa-mãe bacana pra suportar o limite de energia que ele extrai pra conseguir os clocks maravilhosos que a Intel te promete. Aí você gasta mais em placa-mãe, você gasta mais em CPU cooler ou water cooler, você gasta mais numa placa-mãe pra ter o quê? Pra ter... Olha pra que que você vai gastar, você vai gastar tudo a mais pra ter menos desempenho que um 7800X3D. Olha que louco, cara. Olha que louco que eu tô com meu 7800X3D aqui com CPU cooler de 399, irmão. E tá tranquilo, nunca superaqueceu, nunca teve problema, nunca aconteceu nada de boa, placa-mãe mediana, super tranquilo. Então, resumindo, o 14900K, eu acho ele desnecessário e desrespeitoso. Eu recomendo. Quais são os processadores que eu recomendo e vocês vão ficar anos e anos com eles? Um 14700, 14700F, 14700K, eu não gosto do K, tá? Eu não gosto. Em vez de tu pegar um 14900, você pega um desses aqui. Pega um desses aqui. Ou melhor ainda, André, eu tenho dinheiro, eu sou pica. Pega um 7800X3D. Esse aqui não vai ter erro. Esse aqui não vai ter erro. Tu casa ele com uma placa-mãe em X670E. Tem que ter o E no final, tá? Tem que ter o E no final. Tem que ter o E. Não é só uma X... Ah, não, eu comprei uma X670, não sei o que lá. Não, não. X670E. É esse chipset que tu tem que ter num 7800X3D. Já falei isso várias vezes, tá? Então, olha só. Porque o que acontece aqui? Se tu comprar um 14700, um 14700F, você economiza em placa-mãe, você economiza em CPU cooler, você economiza em fonte, você economiza em negócio de energia, energia elétrica. E quanto de desempenho você perde com o 14700F em relação ao 14900K? Vamos pensar que em Full HD, numa 4080, você perde 20 frames. Mas você não vai botar isso num Full HD, você vai botar em Quad HD. E daí nós sabemos, nós sabemos que... Ó, nós estamos aqui, nós estamos aqui no nosso banco de dados com uma 4080 em Full HD, né? Se a gente colocar aqui em Quad HD, né? A gente perde um pouquinho de desempenho, mas a gente ganha... A gente perde um pouquinho de desempenho, a gente perdeu aqui, sei lá, 20% de desempenho, né? Mas ganhamos 77% de resolução na tela, de frames na tela. Então, tipo assim, não tem lógica nenhuma você colocar um 14900K, você criar um monte de problemas. O 14900K, ele é um processador que ele cria problemas para o usuário. E o 14900K é pra aquele cara que quer ficar toda hora atualizando a BIOS, e aquele cara que tá toda hora lendo os fóruns da Intel pra ver como é que otimiza melhor ele, porque ele vai dar problemas. Todo mundo que comprou o 14900K lá no nosso Discord, todas as pessoas, todos, e não tem nenhum, nem dois, nem três, tem um monte de idiotas que me seguem aqui no canal, que são membros founders, eu falo isso na cara deles. Isso que eu tô falando aqui não é pra ofender ninguém, eu falo isso na cara. Amigos de verdade, eu esfaqueio pela frente. Todos que compraram o 14900K se ferraram. E eu falei, cara, por que você comprou o 14900K? Não, Madre, mas é que eu sempre usei Intel. Eu também sempre usei Intel. Eu também sempre usei Intel. Só que o que acontece? Eu fui lá e peguei qual processador? Um 7800X3D. Eu saí de um 12700F para um 7800X3D. Sacou qual é que era? Então, galera, o 14900K, ele é um processador problemático. E agora nós temos a linda e maravilhosa, o linda e maravilhoso lançamento da Intel, o 285K e o 265K, né? O 265K, que é o novo, é o novo i7, né? Ele é o novo Core i7, né? E aqui o 285K é o novo Core i9, né? Core i9, né? E tal. E esses processadores são ruins. E o que aconteceu já com o preço do 14900K de ontem para hoje? Já aumentou 300 pila. 14900K de ontem para hoje já aumentou 300 reais. A AMD lançou lá o 9600X, 9700X, né? Lançou lá os novos processadores, os Ryzen 9000. E o 7800X3D continua sendo melhor. O que aconteceu com o 7800X3D? Vocês viram o que aconteceu com o 7800X3D? Ele era um processador de 2,600, há poucos, sei lá, 2, 3 meses atrás. Está 3,300. Já subiu e vai subir mais. Porque na Europa ele saiu de 300 euros para 500 euros. Nos Estados Unidos ele já subiu mais de 100 dólares. O 7800X3D vai ser muito procurado. O 7800X3D e uma X670E. Isso aqui, se tu quer montar uma máquina hoje high-end, se tu quer montar uma máquina top de linha, essa aqui é a configuração. Onde você vai ter um desempenho super mega blaster, não vai se estressar com fonte, não vai se estressar com CPU cooler, não vai se estressar com porra nenhuma. Você vai comprar o bagulho e vai funcionar. E agora, com esse peido molhado da Intel desses novos processadores Core Ultra 9, Core Ultra 7, sei lá o diabo que for, esses processadores vão subir o preço do 14900K, vão subir o preço do 14600, vão subir o preço dos processadores de 14ª geração, os processadores da geração anterior, até porque a gente consegue achar placas-mães muito boas da geração anterior ainda. Vocês viram o preço da Z890 já? Mostrei no vídeo de hoje. Cara, 2,5 para cima. Acho que a mais barata é da 2,3 mil. Da Z890. Então, tipo assim, quer os processadores para essas placas-mães para esses processadores aqui? Tá caro pra cacete. Então, galera, pelo amor de Deus, não comprem o 14900K. Eu já venho falando isso há muitos anos para vocês. Não comprem processador com K. Eu já venho falando isso, não é dessa geração, não é da décima quarta, nem décima terceira, nem décima segunda, nem décima... Eu venho falando isso já faz quase uma década. Não comprem processadores com K. O processador com K ele é feito para o cara que tem a síndrome do pecismo. é o cara que gosta de ler fórum, é o cara que gosta de brincar com overclock, é o cara que tem mais dinheiro do que bom senso. Você tem mais dinheiro do que bom senso? Você tem tempo a perder para ficar olhando qual que é a melhor BIOS, quais são as configurações que tu tem que fazer? Aí eu vejo a galera comprando 14900K e fazendo o tal do undervoltage. Aí eu vejo a galera comprando 14900K e fazendo downclock. Cara, se tu quer fazer undervoltage, se tu quiser fazer downclock num 14900K, compra um 14700, compra um 14700F, compra um outro, compra um professor de um tier abaixo e não se preocupa com isso. Vamos deixar de ser imbecil. Vamos deixar de ser retardado mental. Vocês são retardados mentais comprando 14900K. Eu arrisco a dizer aí, tem alguém que comprou um 14900K? Façam relatos aí. Alguém que comprou um 14900K aí nunca teve problema nenhum? Nunca teve? Não, André, botei aqui, tá sempre tudo certo, tá sempre tudo tranquilo. Não, André, e André que eu botei aqui, tá tudo tranquilo. Não, eu tenho certeza que você teve problema com temperatura, que você teve, alguns probleminhas você deve ter tido com o 14900K. Sabe quais os problemas que eu tive testando o 14700, o 14700F que eu comprei? Ou o 14400F, ou o 14100F, ou o 78006333? Sabe qual que é o problema que eu tive? Nenhum. Nenhum. Eu não recomendo produtos com defeito. Ao meu ver, o 14900K é um processador defeituoso. O 2800K é um processador defeituoso. O 265K aqui é um processador defeituoso. Tá? Então, bora continuar nossa live.